Em primeiro lugar, boa noite a todos. Vamos dar início a nossa sessão extraordinária. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de pedir a vereadora Margareth para que faça oração desta noite. Vamos dar início a nossa sessão extraordinária. A sessão extraordinária, pois a ADA já foi aprovada e assinada, que foi uma ADA de prestação de contas do ano de 2018. Dando em sequência, deixo o aberto para os novos vereadores fazerem a saudação. Geraldo, vereador Geraltinho. Quero cumprimentar com você mesmo. Novo seguro cumprimento a mesa, a pessoa Sebastião Brandão, secretário, e o nosso vice, José Carlos, cumprimentando também o vereador Rodrigo, o vereador Margareth, o vereador de Arminha Reis, o vereador Júnior, o vereador Elilson. E no outro destaturo, quero cumprimentar os nossos participantes. Deixo Bordea, que está aqui nos protegiando e pré-candidato. Elim, também nos protegiando e pré-candidato. O Josué, o Ode Margareth, que está presente aí sempre nas nossas reuniões. Nossas servidoras, a Natália, a Josi e também está ali o Elison Gonçalves, que está ali também prestando o seu trabalho. Nosso boa noite a todos. Pela ordem do vereador Tanuíra. Em nome da mesa, eu vou ser em suprimento a todos os vereadores e vereadoras, o povo presente que os assiste, e nosso secretário, os servidores e servidores dessa casa. Muito obrigado. Pela ordem do vereador Rodrigo. Eu cumprimento a vossa excelência, em nome de vossa excelência, eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras presentes, o povo que nos assiste, sejam todos bem-vindos. Pela ordem do vereador. Pela ordem do vereador. eu cumprimento a vossa excelência, eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras, nossos servidores e o povo que nos assiste, Pela ordem do presidente. Pela ordem do vereador, Eliana Igreves. Ah, foi Maria Lentz. Eu desculpe a Maria Lentz. Cumprimento ao presidente, a mesa, e os jovens vereadores, vereadores, e o que nos assiste e o que a gente possa tomar boa é o mesmo. Eu agradeço a cada um de nós. Pela volta, Jean-Pierre. Agora sim, vereadora de Deregris. Cumprimento a vocês, em nome da Valizaneta, cumprimento a toda a mesa, aos novos vereadores, à vereadora Margarete e a todo o público que se faz presente. Pela volta, Sr. Presidente, pela ordem, vereador, presidente, com o que está te ouvindo. Cumprimentar os novos colegas vereadores, à mesa, o público que nos assiste e os servidores, a Júlio, a Natália, seja bem-vinda aí. Pela ordem, o vice-presidente da Casa, o vereador Carlinhos. Cumprimento a Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores, servidores dessa Casa, e todo o público que se faz presente, seja bem-vinda. Eu também gostaria de comentar a todos os vereadores, as vereadoras, as servidoras da Casa, e também o público presente. Fiquem com a vontade, a Casa é sempre de vocês. hoje é a hora do dia, nós só temos o projeto de lei, o projeto de lei de número 5, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e da outras providências. eu vou ler a mensagem do projeto, depois passaremos para a leitura dos pareceres. Oficio nº 57 de 2020, assunto encaminha o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e da outras providências. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, Câmara Municipal de Penequim, através do presente ofício, faço o encaminhamento do presente projeto de lei que abre crédito especial nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Usando como fonte de recursos superávit financeiro, anulação parcial e o excesso de arrecadação, portanto, não estamos aumentando a despesa do orçamento. Apenas uma realocação orçamentária, mantendo o valor fixado pela Lei Orçamentária Anual. O objetivo principal da presente lei é a execução da pavimentação das estradas vicinais do Distrito de Pedra Corrida e Serraria, ligado à Rodovia Pavimentada 381, consistente de pavimento asfáltico, face ao estado precário de estrada não pavimentada, bem dentro de outros, a fim de propiciar melhores condições de vida para a população local, compreendendo o fomento, e o pescoamento para o fortalecimento das atividades produtivas, que são imprecidíveis para o andamento das atividades precícidas do Distrito. Diante do esforço, entenda existir o interesse público e a colaboração desta Igreja-Casa, sobrevendo o presente projeto de lei para apreciação, contando com o indispensável apoio dos senhores vereadores. Justificando o envio do mesmo, na oportunidade, reitero nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, anteciosamente, Geraldo Martins Godoy, Prefeito Municipal. Eu gostaria agora de estar passando para o vereador Rodrigo, que é o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que leia o parecer da referida comissão. E logo após, também, o mesmo poderá ler o parecer da Comissão de Finanças, Deputação, Orçamento e Tamar de Contas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o parecer do Projeto de Lei nº 5.2020. Traz o parecer do Projeto de Lei nº 5.2020, de Autoria do Executivo Municipal, encaminhada a esta Casa Legislativa, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e da luta providência. Após a análise do Projeto de Lei ordinária, verifica-se que o mesmo está devidamente estruturado quanto à constitucionalidade e à iniciativa e que se encontra apto a ser discutido e votado. Da análise do médico, o relator voto favorável ao projeto da forma que se encontra. O presidente segue o voto do relator, o vice-presidente segue o voto do relator ao Projeto de Lei. Em análise, concordamos com a justificativa apresentada que tem o objetivo a execução da pavimentação das estradas de sinais de distrito percorrida e serraí. Dessa forma, são dos entendimentos que o Projeto de Lei hora encaminhada a esta Casa Legislativa não apresenta inegalidade ou inconstitucionalidade que impeça sua aprovação, estando, portanto, apto a ser apreciado pelos plenários da Câmara. Periquito, 7 de junho de 2020, Rodrigo Martins Souza relatou Sebastião Magério Brandão, presidente, Margarete Valmino Fernandes, vice-presidente. Comissão de Finanças e Segundação Orçamento da Mãe de Conto, parecer ao Projeto de Lei nº 5.2020, trata-se de parecer ao Projeto de Lei nº 5.2020 de Autoria do Executivo Municipal, encaminhada a esta Casa Legislativa, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento de dente das outras providências. Após a análise do Projeto de Lei de Finanças, verifica-se que o mesmo está devidamente estruturado quanto à condicionalidade de iniciativa e que se encontra apta a ser discutida e votada. De análise do mérito, o relator vota favorável ao Projeto da Fonte de 50, o presidente segue o voto do relator, o vice-presidente segue o voto do relator ao Projeto de Lei. Em análise, concordamos com a justificativa apresentada que tem por objetivo a execução da pavimentação das estradas vicinais do Distrito da Pedra Corrida e Cerrado. Dessa forma, só um entendimento que o Projeto de Lei ora encaminhado a esta causa administrativa não apresenta integralidade ou incondicionalidade quem testa sua votação, sua aprovação, estando portando rápido a ser apreciado pelo plenário da Câmara. Periquito, 7 de junho de 2020, Rodrigo Martins de Sousa, relator, José Carlos Rodrigues, presidente, Geraldo Batista Rodrigues, vice-presidente. Os pareceres foram unidos. Neste momento, vamos passar para a discussão do projeto. O projeto está em primeira discussão. Pela ordem do vereador Geraldinho. Senhor presidente, só quero verdadeiramente boa noite a todos. Não chegou mais ninguém aí, mas eu estou com o meu voador de mais uma vez. Eu só queria só apresentar algumas coisinhas que eu falei aqui de manhã, na hora que a gente estava aqui para a reunião da comissão. há alguns tempos. Primeiro, nem esse tempo eu vou falar primeiro. Nós, na meiada, mais ou menos, na meiada do ano de 2019, foi citado aqui que seria feita a pavimentação das estradas e sinais que seria que era Corrida, Serraria e Magio. Inclusive, que era ter que consenhar dele, secretário, por favor. Aí, ia fazer essas pavimentações dessas três estradas. Depois, lá para mais ou menos, 90, mais ou menos, eu creio que sim, se não me perdi aqui, aí já veio nessa nova ideia que iria fazer o assaltamento de pedra Corrida e encerraria essas duas estradas de sinais e seria feito com o recurso próprio do município que tinha feito, o executivo tinha feito a economia e juntou essa verba para as falteras das duas estradas. A gente ficou até satisfeito que a gente teve essa economia e as estradas seriam pavimentadas. Mas, aí, quando foi já, ontem a gente foi convocar para a reunião da comissão, já dizendo que teria um projeto a ser votado com essa situação que está aqui hoje. Eu falei, não votaria contra, porque é um benefício para nós das comunidades e é coisa boa, coisa boa para nós. Não é recurso próprio, está vendo que não é um recurso próprio, está vendo que não tem jeito de ser, recurso próprio. Mas, a gente tem que entender que não é um recurso próprio. Não é recurso próprio? Não, não. Ele é recurso do município, ele é recurso do município, mas é um recurso do, parece que rodo, da Vale, parece. E o arrecada as suas coisas tem. Sim, mas aí já é diferente, já tem uma diferença aí. é só se colocar os bíblos nos is, já estão diferentes níveis. Não é totalmente as economias feitas de outra forma. Esse é outras fontes que vêm, que entrou. Só lembrar que são outras fontes que também sejam bem-vindas. O importante é que está sendo usada, bem-usada, que é para ser feito benefício para a comunidade, ser radia será beneficiada e pedra corrida. Eu não sei como está sendo feita a questão dessa pavimentação, como também foi feita a licitação das obras, porque a gente não foi informada disso. E como está sendo feita a preparação dessas bases para ser feita essa pavimentação. Eu trabalhei um caro de tempo nessa área de obra de asfalto e a gente tem um conhecimento sim. Eu não sei porque se tiver usando só aquela escolha na base e depois não fazer o tratamento geral, depois tem que colocar também aquela brita, fazer a inclinação e depois você joga o asfalto por cima e nós vamos ficar. Tem que fazer escoamento da água, não sei se está sendo feito isso, que essa vela tem que ser bem investida nisso. O pessoal ficar, o prefeito largar a prefeitura e o asfalto largar junto com ele. então a gente precisa que a coisa seja bem feita. essa será essa minha discussão, não me desconcordo com o projeto, o projeto para mim tem o meu apoio, inclusive eu tive até conversando com os dois feriadores da minha base, a Miane e o vereador Júlio, que o projeto, nós deveríamos aprovar o projeto, mas sempre colocar essas nossas justificativas e o porquê que a gente tem que falar, porque vamos falar discutir, entendeu? Então, muito obrigado a todos e boa noite. Pela hora, Pela hora, primeiro, Júlio, voto favorável ao projeto, a gente sabe que é um grande que o presidente da República de 2017 no meio de decreto fez, essa partida já era uma briga dos municípios, como o Bande Mineral, o Periquito foi agraciado, como todos os outros municípios onde passa a via ferro, aí os vadores já teve extensão, e aqui quero constanhar que a gente está fazendo que ele é verbal, a cópia do projeto de engenharia, dos trabalhos, o responsável pela execução da obra com indicação de dados de início térmico, relação de pagamento se já foi efetuado, custo total da obra, o nome do engenheiro responsável que a gente pode deixar uma obra desta, deste valor, pode ser até uma mesma maior, um total maior, deixar se fiscalizar, e aí depois, com várias obras que ficam depois de um ano, dois anos com aquela que teve em cima, totalmente destruída com a primeira chuva, nós temos que ter essa responsabilidade, o nome do engenheiro responsável, que possa conversar, dialogar, para ver o que vai ser feito, e como vai ficar a estrada se você passou para enxer, porque tem um ritmo, se for na internet, fica melhor que a falta, ela ficou melhor para dar um tão bom asfalto que não do que o asfalto. E por último, se teve indenização dos mesmos, desde o feio de cerraria, aqueles cortes do caríbulo, aquelas cerdas, para ver se teve alguma indenização, alguma formação. A gente sabe que entra na fonte de estrutura, mas podia tentar para ver se teve alguma coisa. Esse é o valorado, esse é o meu que eu falo aqui hoje. o vereador passa a discutir o projeto. Vou passar para a primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam com o listado, os que não concordam se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Segunda discussão. Eu não tenho o que ele discutir no momento, mas eu sempre digo que a gente presidi na sessão, eu também gosto de estar nos projetos que nós oferecíamos aqui na casa. E me permita para o vereador Geraldo discordar de Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que os recursos não são próprios. O que é recurso do município? O município, a receita dele é proveniente de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, quando o governo estabelece que para uma empresa renovar uma concessão que será destinada a valores para os municípios onde a linha férrea passa, o dinheiro que entra nos próprios do município é uma arrecadação e nem essa arrecadação é um recurso próprio do município. Mas os 4 milhões não é do Cefem. O Cefem é uma parcela, se eu não tiver enganado, tem 1 milhão e 200 que veio. Nós estamos discutindo aqui hoje uma dotação orçamentária na ordem de 4 milhões 204 mil reais. 3 milhões não é do Cefem. São de outras fontes de arrecadação. Ah, mas veio o dinheiro. Tudo bem, o dinheiro veio, mas ele não foi gasto. Ele sim foi feito uma economia com ele. Poderia ter feito festa, poderia ter feito outras coisas. Não, o dinheiro foi guardado para ser aplicado na obra de pavimentação. Então, a partir do momento que o município arrecada, ele se torna um recurso próprio do município. Eu não vou dizer que nós vamos investir aqui o carregador de ISS que é um imposto local. Não, porque nós arrecadamos de ISS e você tem um curando. Ah, não vou dizer que é de ITPI, porque o ITPI, eu acredito que tem até uma parcela aqui, se não me engano, acho que a Seriva da México transferiu com a terra no ano passado para cá, pode ter entrado uma grana de... Eu não vou falar que é de IPTU, porque o IPTU é uma alencação de torno de 20 mil por ano e vale lá. Então, se fossem só arrecadações próprias, tributos municipais, é lógico que a gente não conseguiria chegar a 4 milhões e 304 mil. É lógico que tem que ter arrecadações extras. E essa verba que veio do SEFEMP, é lógico, é uma arrecadação, entrou nos cotos do município, se tornou recurso do município. E esse recurso, eu volto a dizer, poderia ter sido gasto de outra maneira. Mas não, foi sim a economia, foi feito sim o planejamento com ele, evitou-se de gastar ele. Para quê? Para que pudesse ser aplicada agora nessa obra. Então, quando nós pegamos o projeto, é o seguinte, tem o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito especial, junto ao orçamento vigente, no valor de até 4 milhões e 204 mil reais. Aí, nas seguintes dotações orçamentárias, no ato do registro dos empenhos dos respectivos contratos firmados. Aí tem as dotações que estão sendo suplementadas. E, parte dos valores que vão suplementar essas dotações, é sim ter essa arrecadação de compensação financeira de recursos minerais. O artigo 2º do projeto fala o seguinte, olha, para ocorrer as despesas com execução da presente lei, serão utilizados como fonte de recurso na forma da lei 420 de 64, sendo o total do superávit financeiro do recurso apurado no balanço patrimonial do município no exercício anterior. Se nós analisarmos a LDO, nós votamos na reunião retrasada, nós vamos ver que no ano de 2019, a LDO trouxe essa informação, nós tínhamos uma arrecadação, o município arrecadou 29 milhões, então teve um superávit de segunda previsão que tinha de 3 milhões e 275 mil. Então, o município agora está fazendo, alocando essa arrecadação nessa suplementação para que possa ser feita a pavimentação a sótica. Aí fala que o artigo 3º fica também autorizado uma orientação de recursos entre fontes e também de outras fontes de recursos que não foram efetivadas para o trecho orçamentário. Então, também pode ser tirado de outra fonte de receita e alocada nas despesas que nós estamos tendo ali para a pavimentação. agora, o que vale ressaltar aqui também é que o artigo 5º fala o seguinte, olha, o valor de que trata este crédito especial não entrará no computo do percentual de suplementação autorizado pela lei do suplementar anual. O que não é uma suplementação, é um crédito especial. É a suplementar quando você tira de uma fonte para alimentar uma outra e aí você está diminuindo aquela fonte e aumentando aquela outra fonte de despesa. nesse caso aqui, está utilizando uma arrecadação superávit de receita que o município teve no exercício anterior. Então, quando nós discutimos aqui, eu quero deixar muito bem claro e que também seja constado em ato que as obras de pavimentação das estradas vicinais dos estritos de Serraria e Belo Correira é feito sim com recurso próprio a arrecadação do município que não foi gasto por outras despesas e foi sim economizado para que seja feita a pavimentação. Porque se nós tivéssemos essa ideia de que não é recurso próprio, aí teria que ter sido convênio com o governo estadual ou com o governo federal, mas não é fruto de convênio, é sim recurso próprio do município de Periquito que está sendo investido na pavimentação dessas estradas. nós estamos acredito e eu sei que hoje é um momento importante principalmente para os distritos de Serraria e Pedra Corrida porque é um sonho. Nós já estivemos conversando com algumas pessoas nesses dois distritos e eles têm nos falado que tem 60 anos que as pessoas esperam para a alimentação desses distritos. muitos morreram esperando um dia ver essas estradas pavimentadas então assim é um sonho mesmo da população e nós acreditamos que quando realmente concretizar esta obra será valorizar os imóveis dos distritos as pessoas vão viver melhor vai melhorar a saúde das pessoas porque muitos transitam ali a pé descem ali no ponto de rua e vai a pé passa no carro levando aquela poeira e a poeira faz mal agora qualquer pessoa que for a pé não vai ter mais poeira então vai melhorar até mesmo a questão de saúde então é um momento histórico é um arco para o município de Periquito e eu sempre digo que é um privilégio a gente estar aqui na Câmara de Vereadores porque tudo que acontece no município sempre passa pela Câmara de Vereadores e nós estamos fazendo parte de um momento importante da história dos dois distritos sobre o o distrito de São Sebastião do Baixio é lógico é um sonho também para pavimentar Baixio mas não vai ser possível nessa gestão os dois distritos de Serraria e Pedra Corrida juntos dá 7 km só o Baixio sozinho dá 9 então o recurso não dá para pavimentar também os 9 km do Baixio talvez na divulgação alguém fala não vai ficar melhor do que a sua alta mas nós acreditamos que a estrada melhorou muito mas ainda tem uma segunda etapa de escória que será jogada naquela estrada que com certeza ela vai ficar muito boa nós tivemos um período de muita chuva no início desse ano esse ano graças a Deus tem chovido bastante mas não temos o registro de nenhum carro que ficou agarrado na estrada de São Sebastião do Baixio todos que passaram por ali tiveram êxito chegaram aqui no seu destino final e em momento algum um carro ficou parado na estrada como nos períodos anteriores então também foi um avanço foi investido em recurso público ali e ainda tem uma segunda etapa e nós acreditamos que vai melhorar muito e quem sabe no futuro próximo também a estrada de São Sebastião do Baixio possa estar sendo contemplada com a pavimentação asfórdica mas no momento é o que nós temos a pavimentação dos dois distritos nós acreditamos que vai ajudar muito o nosso município e ele cada dia está avançando e está melhorando eu sempre gosto de fazer muitas análises do desenvolvimento do nosso município nós tivemos um fórum de prefeitos aconteceu até aqui em Serraria na Fazenda da Camila do Anói no início de março e nós tivemos uma análise do Instituto Águia de todos os municípios que estavam ali presentes e dentro de uma escala de 0 a 100 eles estavam classificando os setores da administração e o município definitivo na questão de infraestrutura e mobilidade urbana nós estamos com a escala de 54 com a escala de 0 a 50 que está pouco eficiente de 50 a 60 está em desenvolvimento já de 60 a 80 significa que aquele setor da gestão está desenvolvido e de 80 a 100 que está eficiente excelente nós acreditamos muito nós estamos em 54 na questão de mobilidade e infraestrutura urbana com a pavimentação dessas duas estrelas nós acreditamos que nós já vamos passar para a parte desenvolvida já muito próximo da eficiente então o município de Periquito a gente analisando os dados de gestão nós avançamos muito avançamos bastante e nós acreditamos que poderemos avançar cada vez mais é só nós termos gestões sérias gestão que realmente queira realizar pessoas que queiram correr atrás para o município cada vez melhor de se viver então é isso que nós acreditamos que o poder público tem poder de fazer e capacidade de realizar e é isso que nós acreditamos e é isso que nós estamos vendo porque eu gosto muito da questão do planejamento de uma gestão e isso nós estamos vendo planejamento dureza nos gastos públicos não gasta dinheiro à toa vamos economizar por quê? porque se eu economizo aqui eu posso investir ali nós estamos vendo isso no geral e a gente acaba aprendendo né nós acabamos aprendendo por quê? porque nós queremos ver realmente investimentos no nosso município que as pessoas começam a viver melhor então diante desses índices que eu estou falando aqui em breve nós acreditamos que vamos também atravessar de desenvolvido para excelente é na questão de saúde o índice do instituto na área da saúde nós estamos com 71,5 numa escala de 0 a 100 e quando eu falo que de 60 a 80 nós estamos desenvolvidos significa saúde periquita está desenvolvida quando nós inauguramos a nova UBS hoje com um médico atendendo durante todo o dia um médico residente no município de Periquito hoje nós acreditamos que a nossa saúde e muita emprego não passar para ser eficiente nós vamos chegar na escala de orina então são dados de gestão que a gente está dialogando aqui trazendo que é interessante nós sabermos que o município nosso de Periquito ele está avançando em todos os setores mas em especial eu volto a dizer que eu acho que é um momento histórico que nós votamos um projeto que vai dar condição da administração para alimentar as estradas de serraria cada um pouquinho que é um sonho que está sendo realizado gostaria que eu dasse para o governador você discutir governador Rodrigo eu gostaria também de falar um pouco sobre esse projeto gostaria de agradecer a administração pela essa sinceridade que teve com o nosso município gostaria de agradecer a administração por ter valorizado o dinheiro público eu sempre falo sobre essa questão de recurso próprio a gente está aí que está conversando sobre política sobre implementações eu falo assim isso não é isso próprio não isso aí foi o dinheiro que nossa administração não jogou pelo rabo porque as gestões passadas tiveram 12 anos para fazer essa economia ou fizeram e nossa administração fez porque a nossa administração ela valorizou o dinheiro público valorizou milhões gostaria também de agradecer a Câmara de vereadores que apesar que alguns não acreditaram mas votaram o requerimento dessa casa da qual implementação asfáltica lá em Serralim Pela Corrida o requerimento foi feito em meu nome em nome de Sebastião Rogério Brandão e graças a Deus hoje ao vivo aqui assistindo está sendo gravado eu tive a honra de ter essa resposta em Câmara o prefeito acabou de dar uma resposta mais concreta ainda Serraí Pela Corrida vai ser asfaltada requerimento apresentado por mim nessa Câmara e aprovado por todos os novos colegas muito obrigado a Câmara muito obrigado a todos que Deus abençoe que essa obra seja concretizada com com muita seriedade porque é um sonho é um sonho exágnito um sonho que a população acreditou nos políticos que ali passavam um sonho que a Serralim acreditou nos gestores nos prefeitos que em palanques prometeram mas não cumpriram o prefeito Godói vem até hoje me estando com sinceridade e graças a Deus Serralim Pela Corrida terá esse sonho realizado muito obrigado a todos fico com Deus Pela Corrida Pela Corrida Pela Corrida eu acho que nessas reuniões todas que a gente teve aqui na Câmara eu acho que essa é a mais importante para mim é a mais importante porque é como a Vossa Excelência disse muita gente morreram e não viram esse asfalto a gente tem caminhado caminhado no Distrito de Pela Corrida nas casas gente de idade falando assim eu pensei que eu ia morrer e não não ia ver esse asfalto sendo pronto isso é um orgulho para a gente a gente fazendo parte dessa história porque nós vamos ficar na história porque isso é um sonho sonho antigo da época de Azucena então hoje você passa naquela estrada às vezes tem alguém que tem um carro com ar-condicionado uns não tem uns está de moto e aquilo é sofrimento mas mesmo tem carga de ar-condicionado mas sofre assim mesmo e fora a população que vai ganhar carro quebrar doenças poeira então é um sonho não me importa de onde o dinheiro vem é por os próprios nós sabemos que é sendo honesto o importante é que está sendo feito o sonho de muitas pessoas que está aí viva as que morreram também é um sonho e estamos aí eu só tenho a agradecer e pelos vereadores que a gente levanta aí vamos dar uma salva de pau do público também fazer até um mais uma oração gente que isso é uma vitória isso é uma conquista isso é uma conquista assaltar sete quilômetros de assalto todo mundo sabe que que a administração recebe dinheiro pimentel nos anos passados fez o que fez quando é vendo aí na prefeitura aí cinco bilhões não é isso? seis bilhões agora a gente vem e faz uma obra enorme dessa aí com tudo que aconteceu passando quatro anos aí de sofrimento aí entendeu? sem arrecadação sem nada a prefeitura aí o governo do estado meteu ficou quase seis milhões aí devem ir para o município fazer uma obra gigantesca dessa isso é uma vitória mesmo isso é obra de Deus e depois o general Martinho Godói e os vereadores então queria que todo mundo dê salve de palco é só para nós também viu? e eu estou muito feliz eu estou muito orgulhoso por isso pelo pelo vereador Rodrigo ter apresentado esse requerimento e estou muito feliz mesmo muito obrigado aí viu gente eu acho que ele só não chorou porque eu pedi para ele não chorar mas eu acho que é quase que chorou mas alguém gostaria de discutir o projeto? não tem quem discutir vereador Carlinho com a palavra acho que mais uma vez meu boa noite a todos quero parabenizar esse requerimento do vereador Rodrigo vereador e todos vereadores também de todos votar favorável esse projeto muito bom que está sendo realizado agradecer também o empenho do prefeito e se Deus quiser da agora para frente a gente vai empenhar não só no asfalto até o baxi mas quem sabe se Deus quiser até a Santa Cruz que é minha terra natal minha terra viria só um pedacinho eu esqueci de falar tem um senhor de idade que o William Matias viu eu falando eu quero que você me pegue no carro e me leva porque eu vi o asfalto lá vai eu e minha esposa não é o William? falou me peguei no carro e queria ver e ele tem 80 anos aí ele falou quero ver eu achei que eu ia morrer e eu ia ver acontecer aí eu vou levar ele lá para estar vendo isso aí obrigado e descobri o meu eu só quero dizer para completar a fala do nosso colega do Heraldine eu vou duas vezes ou três vezes por dia serraria eu morro de duas vezes serraria e percorrido isso aí é sagrado quando eu saio lá não sei terra e volto aqui e sai serraria eu estou acompanhando sempre a obra estou vendo o trabalho organizado pelos engenheiros e pelos companheiros que estão trabalhando na obra a obra vai ser vai fazer as canaleiras para escoar a água aqui é o fundo vai pôr as vanilhas que tirou a curva tirou aquele topinho de morro que saiu do rodal e quando dobrar vai pegar aquela reta para chegar até em cima para descer para o pé do morro e o carro vai pôr as vanilhas primeiro fez aterrou depois vai só cortar pelo tamanho da caminha entendeu vai ter canaleira hoje mesmo eu tive que encerraria hoje sempre eu encontro o vereador Rodrigo ele sabe disso eu sempre estou lá acompanhando a obra vou lá no início e volto eu acredito no semana que vem já chega o asfalto está no Godói já estão passando no Godói na fazenda do Godói e eles querem fazer pelo menos trecho de um quilombo mais ou menos uma vez para tirar o desvio para o assentamento na liberdade depois passou do Godói para cá não vai ter como liberar a estrada de serraria só tem que passar a saída e a entrada pelo assentamento na liberdade mas é difícil o vereador que está ficando uma excelente estrada uma excelente base eu estive com o engenheiro que só tem 60 quase 60 anos do DR ele esteve lá está até afastado o trabalho do DR ainda estive com ele ele falou como que tem que fazer a massa a base entendeu até brinquei com ele e sim estava eu e o Ritapó eu brinquei disse eu o professor o engenheiro da obra é o Ritapó agora nós vamos fiscalizar aí o que o engenheiro falou com o Faustino colocasse duas caçambas de brinque de terra nessa branca aí que tem com as pedras branca separar as pedras mistura com terra depois vem um caminhão com um caminhão de terra e depois vem um da bala da bala e bate depois batida vem para o padrão acertando depois batida com o soquejo aquele computador pelo carneiro depois vem com a mata acertando e vem com o caminhão pipa e vai jogar na vizinha vai ser uma excelente estrada vai ficar um estradão a estrada é ótima para ficar nesse ar vai abrir mais para tirar aquela madeira que tem levada que tem que tirar aquela paz caindo que tem trompada não vem prata entendeu mas está tudo tudo legal pelos que eu estou acompanhando todos os outros eles saem do santamento também saem do santamento então eu e é bom também vocês passar lá para olhar detectar está fazendo uma feita é obrigação nossa nós temos que fiscalizar nós temos que acompanhar a obra isso aqui está errado nós temos que falar nós somos fiscalizadores nós temos direito de cobrar mas acredito que não vai decepcionar a comunidade que nem nós acredito que não eu acredito que não vai decepcionar nós portanto nós estamos aqui hoje com essa ordinária para provar esse projeto então desde já agradeço parabéns prefeito vereadores que está tudo aí torcendo que o estado seja asfaltado mas se Deus quiser agora não vai quebrar fácil agora não vai quebrar a balança não vai brincar o pneu não vai desalinhar comer de um lado só vai ficar muito bom esperando que que faça o São Sebastião do Baxi não sei se tem recurso acho que eu digo que não mas fazer São Sebastião do Baxi deve ficar por 5 ou 6 milhões o Sebastião do Baxi deve ficar por 5 milhões ou mais vamos torcer que tudo dá certo vamos fazer agora o próprio prefeito toma iniciativa se for nós tivermos vereadores nós vamos aprovar o projeto vamos apanhar a obra nós temos que fiscalizar nós somos eleitos pelo povo não é isso nós somos eleitos pelo povo então nós temos que fiscalizar desde já que eu agradeço e a todos vereadores e o povo presente o projeto está na segunda votação os vereadores que concordam permaneçam como estão os que não concordam se manifestam está aprovado o projeto de lei de número 5 que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente e da outras providências amanhã vamos encaminhar o projeto para a prefeitura para que o prefeito possa sancionar antes de terminar a nossa reunião eu convidei a Valdinele para que ela pudesse estar aqui hoje trazendo uma palavra a gente nós tivemos confirmação de 4 novos casos de covid-19 de sexta para sábado no município do nosso Rio de Periquito totalizamos 5 casos ela já é coordenadora do setor de epidemiologia aqui do município e também hoje ela é membro do comitê de combate a covid-19 que se tornou no prefeito e é uma pessoa que está bem instruída dentro dessa área da doença então eu chamei ela aqui convidei ela que ela pudesse vir aqui hoje falar com a gente como é que está sendo feito o município está realizando quais as medidas que já foram tomadas e para que nós para que nós vereadores também possam ter o conhecimento que está sendo feito e a gente também ajudar a gestão a administração ajudar todos nós porque é um problema sério é um problema que hoje está destruindo muitas vidas graças a Deus do Periquito nós não tivemos ainda nenhum caso de óbito mas já tivemos casos confirmados da doença então se a gente vai convidar a votirendo pode ficar sentado se quiser vir aqui também na realidade boa noite boa noite vou deixar essas filetinhas boa noite todo mundo todo mundo me conhece sabe que eu trabalho ontem com o município tenho um carinho muito grande desse povo gosto muito do que faço e vou tentar o que? a voz? ah tá gosto muito do que faço e nossa preocupação hoje com a saúde é a saúde da população mesmo porque todo mundo sabe que o mundo está passando por uma pandemia né o covid é uma coisa nova para todo mundo vem desafiando a medicina em cada país vem manifestando de uma forma teve no caso de Itália mesmo matou mais pessoas idosas né no Brasil já mostra já mudou esse comportamento vírus já matou mais de 40 crianças né pessoas inclusive foi ontem Patia tinha morrido uma mulher de 42 anos e uma de 64 anos de hoje não fiquei sabendo ainda mas assim estou passando para vocês que não é somente as pessoas idosas né que é o foco principal então assim nossa preocupação maior é que nós estamos no meio entre Valadares e Patinga que já está em transmissão comunitária o que é transmissão comunitária a gente não sabe mais de onde está vindo porque antes todas as pessoas vindo do exterior ficavam em isolamento social por 7 a 14 dias né hoje nós já perdemos esse controle porque a gente não sabe mais de quem foi infectado então pessoas que não teve contato com pessoas vindo do exterior já foram contaminadas então assim nós fizemos várias ações no município desde o início a saúde foi capacitada nós tivemos uma reunião nós capacitamos as enfermeiras para estar recebendo esses pacientes fazer uma triagem não sei se vocês perceberam que agora no poço fica uma pessoa na porta ali na frente para receber o paciente ele chega usa o álcool gel para entrar né essa foi a primeira ação que nós fizemos separamos uma sala de isolamento que a gente fala a gente coloca isolamento para isolamento é gripal no caso a gente não sabe é suspeito então fica como síndrome gripal para não deixar esse paciente exposto com os outros na recepção diminuímos também a questão do atendimento por demanda espontânea né e hoje nós temos né nós estamos chiques né nós temos médicos né o tempo todo bem dizer tem o doutor novo que é do mais médio que ele fica de 10 até as 18 horas né dá um atendimento para a gente até mais tarde tem uma estrutura muito boa e nós fizemos também a barreira aquela barreira sanitária que nós implantamos de início né nós fizemos foi assim bem rápido e cada dia que passa a gente vê a necessidade de estar estruturando ela conforme a necessidade porque inicialmente essa barreira ela foi criada para a gente monitorar as pessoas que estavam entrando só que nós temos que ressaltar nós temos que ver que o cidadão ele tem direito de ir e vir então nós não podemos proibir né porque a gente questiona assim ah por que que vocês deixam pessoas vindo de São Paulo entrar nós não podemos proibir nós podemos abordar ele naquela barreira e orientar aí ele assina um termo que é do isolamento das pessoas vindas de São Paulo ou de outro estado ele assina esse termo e ele tem que ficar sete dias em isolamento nem todos ficam aí quando o desculpe a gente tem denúncia a gente aciona a polícia militar para dar um suporte para a gente é um trabalho muito difícil não é fácil né então cada dia é um desafio né porque se tratando do covid é tudo muito novo nós temos hoje no município o teste rápido eu estou falando muito rápido vocês estão entendendo é que eu falo muito eu falei nós temos no município o teste rápido esse teste rápido ele tem um diferencial nós só podemos testar o paciente quando ele está no oitavo ao décimo dia de sintomas porque ele vai medir só o IGN e o GG no organismo então mesmo o paciente ele estando positivo se eu utilizar ele antes de sete dias ele vai negativar é um teste assim como o teste de gravidez ele não vai me dar um valor absoluto então fica critério médico então se o paciente tem todos os sinais e sintomas e ele negativar o médico define se vai ser covid ou não que ele pode negativar nós temos relato que pessoas fez o exame no oitavo dia negativou fez no décimo dia negativou ele foi positivado em 14 dias tem paciente que faz a primeira vez e positivo então a gente constata o tempo de verania que esse vírus vai ser manifestado então é tudo muito novo cada dia muda o protocolo da organização de autosaúde hoje mesmo não sei se vocês viram falaram que os pacientes assintomáticos que são os pacientes que não desenvolvem sintomas ele não transmite a doença vocês viram alguma coisa em relação? não, não é ótimo é muito raro muito raro muito raro sim mas assim são suposições nada concreto então as coisas mudam todo instante todo dia tem uma coisa nova então muda muito rápido e a gente fica aí no meio porque se tratando de pandemia a gente não sabe e nós temos também outra questão do teste nós temos o PCR esse PCR ele antes a gente tinha recebido ele ele veio para o município nós chegamos a utilizar dois pacientes que veio de outro estado fizemos para seguir protocolo deu negativo graças a Deus e hoje o estado o protocolo do estado fala que o PCR ele só pode ser utilizado para o paciente grave que esteja no hospital ou para profissionais de saúde que estejam sintomáticos que estejam apresentando sintomas por quê? teve país que eles não tiveram essa cautela e os profissionais acabaram adoecendo e morrendo porque eles não estavam tendo pessoas para atender a população aí fizeram isso aqui no Brasil então nós temos dois kits desses disponíveis no município mas só pode ser utilizado no caso profissionais de saúde que estejam apresentando sintomas vocês entenderam a diferença dos exames? aí esse é o ministério que reparta a gente também então mesmo se você tiver um paciente seu coletar o FUNED não me dá esse resultado de exame que é um protocolo nós somos obrigados a seguir nós temos também um outro exame que está disponível no mercado que é a sorologia esse é bem eficaz está em torno o valor dele lá no carro de chaga está em 300 reais que é a sorologia ele detecta de imediato o IGN bem eficiente só que nós não temos ele disponível para a rede pública quem dera se estivesse pode testar todo mundo fazer o exame com ele eu estou passando para vocês essa diferença para vocês entenderem porque tem paciente que eu estava monitorando a família e a menina ligou para mim um pouquinho exaltada falando que eu tinha testado uma família eu não tinha testado ela só que ela não sabia dessa diferença e também me perguntou eu expliquei para ela com calma aí ela entendeu depois então tem essa diferença não são todos os pacientes que a gente testa porque não adianta ele testar eu já dou o teste fora mesmo sendo ele vai negativar e nós só temos disponível esse no momento isso significa que aqui em Periquito para as pessoas que chegarem no posto de saúde com sintomas de covid tem o teste e apronto para eles fazerem o teste? temos nós temos o teste nós temos mais de 100 testes no município só que é feito essa essa avaliação eu faço eu faço monitoramento dos pacientes e aí conforme vai desenvolver o sintoma a gente vê a data certinho para testar hoje mesmo nós fizemos 3 testes no município é negativo graças a Deus o teste é diferente desse teste rápido sim é na família você até foi lá naquele teste o rapaz que está com covid e a esposa dele não não e nesse caso você falou que o teste o teste rápido ele pode dar um resultado e ter outro certo e nesse caso não teria que fazer esse teste esse outro teste nela? sim aí é o que eu estou te falando eu monitoro essa família todos os dias ela me passa todo dia como que ela passou e aí a gente vai ver a necessidade o médico também faz um tratamento eu sempre faço para ele se a gente tiver necessidade que tem a gente testa novamente e a família o restante da família que está em isolamento também os filhos eles não precisam nem fazer o teste rápido? não o teste porque não vai detectar só se tivesse mais sintomas porque tem pessoas que ele pega o vírus principalmente de criança e não desenvolve nada nem com a gripezinha e no caso desse rapaz ele está ali a dilupando se não tem nem se vai para ele não consegue que ele está e a pessoa dele já fez o teste não detectou mas vai ter que ter uma de falar para saber se futuramente pode ter que ter a minha pesca aí se continuar apresentando alguns sinal os sintomas que o teste não valente pelo fato do teste ter negativado de não ser é feita uma avaliação essa família é acompanhada até 14 dias se até os 14 dias ainda tiver sinais e sintomas a gente estende para 21 dias é feito dessa forma deixa eu só passar para vocês que é interessante a questão hoje nós fizemos uma orientação a gente estava recebendo muita reclamação sobre os taxistas que ficam ali aí nós não podemos proibir mas nós fizemos uma orientação que a partir de amanhã no caso começou hoje para os que estavam lá que não entrasse mais no município por quê? já foi comprovado cientificamente que o vírus permanece um período muito longo no solo no ambiente então ele fica naquele local então o Valadar já perdeu o controle disso e eles vão circulam o Valadar o tempo todo entram no município levam os passageiros retornam novamente aí a gente olha na questão de logística a gente não dá conta de toda hora que eles passaram bater o peróxido neles para estar fazendo isso também a gente não dá conta tem estrutura para isso aí nós pensamos avaliamos conversamos chegamos à conclusão que nós vamos deixar lógico eles fazer o serviço deles eles precisam disso também para sobreviver e aí eles vão chegar na parte do amanhã e sai com os passageiros e durante o dia eles vão deixar os passageiros lá no ponto e não vai poder ficar circulando no município o tempo todo porque nós estamos de todas as formas não achando uma outra alternativa para isso porque eles entram mais de dez vezes vai e volta e a gente não consegue controlar então o ideal é que não a gente não pode proibir quando a gente proíbe o cidadão de ir não tem como então a gente tem que saber qual que a gente pode fazer essas medidas de saúde até para almoçar eles podem se quiser almoçar entra vai passar o que a gente não vai permitir que eles entram o tempo todo com passageiros várias vezes porque tem um risco muito grande eles levam pacientes de hospital eles passam no supermercado eles roubam lá tudo e assim nós não achamos outra maneira de controlar isso em relação aos ciclos contaminados está sendo feito acompanhamento sobre o estado de saúde deles você poderia adiantar para a gente um pouco como é que eles estão de saúde sim eu mesma faço esse acompanhamento dos pacientes todos estão passando bem só tive um que teve síndrome gripal mas está controlado tudo controlado até o momento graças a Deus aí quando a gente vê que tem sintomas começa a fugir do controle aí a gente caminha esse paciente graças a Deus nós não tivemos ainda são monitorados todos os dias e em que momento esses pacientes são considerados curados depois de 14 dias se ele não apresentar mais sintomas se ele ficar 72 horas sem nenhum sinais de sintomas é considerado curado tem algum equipamento nesse momento que eles estão isolados tem algum equipamento que eu não sei fala presidente se ele está indicado com a minha pessoa então não o paciente ele só é indicado quando ele entra num caso grave quando é um caso de síndrome gripal que é muito parecido com a gripe comum então cada paciente manifesta de uma forma tem uns que não tem nada está positivo mas não tem nada são os assintomáticos tem outros que ele apresenta uma escorriza uma tosse tivemos um início que teve falta de ar e nós encaminhamos ele para o hospital aí ele veio com medicação ele veio com medicação de baladares inclusive baladares não tinha medicação o Felipe tinha medido todas as medicações nós não nascemos da medicação e ele tomou e teve melhor graças a Deus o paciente ele só encaminhava para o hospital quando agrava essa situação aí o hospital interno a não ser ele nem atende o rapaz aqui está perguntando como é feito o acompanhamento e o monitoramento dos caminhões que fazem carga e descarga no município como é que fica com eles eles passam na barreira as minhas fazem a sepsia usam o peró do espadro D bate no caminhão e deixa eles entrarem porque esses caminhões a gente não pode proibir de entrar porque é que abastecer a cidade como a gente vai barrar um caminhão que vai abastecer o supermercado um depósito aí a população vai se deslocar com empatia e com valadares não tem o prazo vai ficar aqui dentro passando 5 horas vocês estão aqui dentro não tem alguém que vai atrás não, geralmente eles não ficam não, eles nem fazem que tem outros locais que tem que atender geralmente é rápido nós só proibimos no caso os vendedores ambulantes não entra mais é isso sabe o que é isso diz o caso é o periquito passou a empatinga passou a empatinga ele rodou a empatinga chegou aqui passou pela barreira ali o pessoal interrompou o pessoal interrompou o pessoal interrompou sabe de onde ele falou estou vendo lá do barco ali o pessoal mão, mão sobre o carro deixou de passar nem conferiu na mesa nem conferiu o carro nem nada não tinha intercipado para o horário para o horário duas horas da tarde sim não a gente tem algumas falhas mesmo na barreira inclusive na realidade para a gente funcionar bacana seria uma equipe da saúde só que nós somos um município pequeno nós não temos estrutura para isso não está uma barreira sanitária com profissionais de saúde nós até como com os profissionais da educação e aí hoje nós fizemos reunião com o comitê nós vamos fazer outras mudanças a gente já tem necessidade principalmente na turma que está à noite estava tendo algumas reclamações e a gente está se adequando a isso cada dia para melhorar e dos distritos nós vamos fazer isso foi instalado ontem na Pedra Corrida Serraria do Baguari o aparelho que faz o bagio do bagio que faz que mede o peróx 4D para os meninos fazerem isso também na barreira sanitária lá porque quando nós estávamos aqui no município nós iríamos mandar para atender os distritos só que o peróx depois dele diluído ele só funciona ele só vai em 48 horas depois desse horário ele não tem efeito mais aí sentamos reunimos e vimos necessidade de instalar o aparelho lá para ficar mais fácil porque os meninos acabou o produto eles vão no curso de saúde e se abastecem e fica mais fácil o direito o direito queria que parabenizar pela frente dessa força careta esse Covid no nosso município porque semana passada eu ando na Câmara teve até um discurso aqui tivemos debates amorosos de virtude de que eu defendo o seguinte você disse muito bem o vírus no Brasil chegou de outra forma não a realidade chegou com outros sintomas nós estamos em 50 quilômetros de baladradas em 55 de partida e já estão e partida não tem mais UTI tem mais UTI de uma fila de espera ela vai achar um dos anos não é isso até alto não é então se acontecer em escalas que ela faz nós não temos um gato aí e nem se ele quer ter errado então o nosso isolamento não o grupo de risco não tem idade mais para nós todos nós somos um grupo de risco eu acho importante a prefeitura fazer a gestão municipal é ter essa consciência de manter o nosso município em casa de zero há 100 anos porque todos nós estamos no grupo de risco e aqui tem uma discussão que para mim eu tenho que voltar e deixar tirado para casa nós temos que manter o nosso município em casa a gente tem goleandão de serraria que estão passando na barreira depois das 20 horas que a barreira acaba é impossível fazer festa é só o propósito lá na serraria volta no domingo a noite você passa na barreira chega na sexta-feira e chega e vem volta no domingo ninguém me vê carro parece carro cheio isso que ele está falando os moradores a pedra corrida também está de forma então eu acho que o isolamento nosso ele é assim nós temos que estar aqui em casa então em alguma das poderem deixar pessoas em baratares empatia interessou demais também deixar uma certa restrição entrar na cidade de forma com acompanhamento mas vereador qual sugestão você nos dá para a saúde para a gente controlar no seu ponto de vista mas de repente você acha que a barreira vai ter 8 horas em suma só até as 20 horas só até as 20 horas é mas por exemplo as pessoas que vêm de Valadares parece que se tiver a barreira do pessoal ir embora aí fica sem inquérito tinha pessoas que ali no madrugado vindo de outro estado no madrugado mas como é isso nós temos já um público que encostou lá hoje a gente bateu lá na barreira encostou lá hoje com a rede a estrutura fenomenal acho que devia ter um pessoal vai conhecer é coisa assim tática de guerra mesmo como isso tem que estar invisível com aquela que os outros sim é uma sugestão para a sociedade eu acho que virem lá vocês virem lá e tem aqueles todos os exemplos são todos gente tem que explicar é saudável só não poder ficar exposto ao povo que vem patinho que disseram se a gente não tem leito a gente não tem semitério que é para o povo 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 vai vai para o povo tarde aqui aqui é um uso de whatsapp um contábil pediado também e pedir a população que não trabalhe nós já fizemos divulgação caro de som pedindo população fizemos a campanha pedindo que não está recebendo visitas acho que até piorou a situação o pessoal começou a vir de madrugada porque o que aconteceu começou esse isolamento o pessoal estava entendendo que era férias estava saindo de lá e tudo tudo para cá e a gente você sabe a gente não tem lei que a gente para a pessoa na barreira se puder você não faz você não vai entrar no princípio mas nós não podemos fazer isso nós podemos orientar ele e ele vai ensinar o termo e ficar em casa que é o certo nem todos fazem isso também bom dia eu concordo com o vereador todos discordando só tem um detalhe também tem o pessoal que sai para falar das e é o mesmo risco entendeu é igual a pedacolida tem quatro entradas quatro entradas como vai fazer a noite toda para segurar isso e o pessoal que vai todo dia vai e vem então é eu acho que vai também muito da consciência da população entendeu a gente a gente volta uma barreira de madrugada e eu acho que é até perigoso lá na pedacolida tem um caso que o cara julgou o cara em cima dos cones em cima dos meninos e foi embora do periquito tem um cara de dia se era 10 horas parece acho que é um cara até do NAC eu acho que é um velho de entrada mas ele eu acho que sonar a polícia e entendeu mas o periquito também nós tivemos ele não pagou jogou o cara na calçada e agora foi para os meninos a gente parla com isso pessoas que não do periquito que não aceita que passe o produto do carro que vai manchar o carro não mancha gente pode ser borrifata na roupa ou utilizar no hospital não mancha não deixa tem gente que a população mesmo não aceita tem sido noticiado a nível nacional que a contaminação da maior parte da população é inevitável considerando que como o vereador Júnior falou que o hospital mais próximo é 50 quilômetros ou 45 a prefeitura já tem alguma movimentação no sentido de aproveitar essa liberação de verba para a construção de leitos de UTIs para tentar construir pelo menos os dois leitos aqui em periquito considerando que a gente não tem uma UTI móvel para levar essas pessoas com mais agilidade para um hospital e que mesmo que chegue lá não vai ter leito disponível um ou dois aqui já ajudaria a amenizar você sabe se existe essa movimentação para a construção disso? não não tem estrutura para isso na realidade a gente depende dos municípios vizinhos esse repasse é feito para o município vizinho e os pacientes aqui são caminhados para lá a gente depende desses municípios entendeu a preocupação do prefeito é essa porque se a gente perder o controle aqui dentro o que ele vai fazer com a população? não tem onde colocar nós não temos hospitais nós não temos leitos e aí a gente depara ele não pegou ele falou vai lá vai lá perdeu o controle tem muito tempo todo mundo sabe disso né? se repassa nosso recurso para eles a gente chega lá não tem o leito não tem o leito disponível podia repassar o recurso direto e tentar construir dois leitos aqui considerando Patilha e Patilha e abrir um hospital de campanha para estar atendendo esses casos eu vi essa enfermaria Patilha 24 horas com a 108 casos 24 horas com a 108 casos eu vou falar uma coisa para vocês é uma diferença muito grande de Patilha e Patilha tem uma estrutura maior em questão de organização que é regional onde lá eles conseguem monitorar esses casos Valadares não tem eu tenho uma paciente que foi tem mais de 20 dias que ela deu o texto positivo e até hoje eu não recebi o resultado dela pelo hospital e não tem a notificação e não consta se você abrir o boletim de ontem você vai ver que ele tinha dois casos só por isso eu preciso receber de lá de Valadares esse caso na minha base do sistema e eles não passaram aí eu informei regional que eu iria notificá-la e na hora que eles repassaram aquele dia que esse ano eles me mandam eu excluo essa notificação porque senão vai ficar só quatro casos no município e na realidade são cinco os de Patinga eles me mandam máximo no munha no máximo de cinco a seis dias o PCR já está o resultado eles mandam por e-mail para o regional tem esse controle Valadares não tem essa dificuldade então esse grupo de Valadares deve ser muito além do que eles estão divulgando a nossa preocupação maior é essa inclusive como sexista hoje quando nós fizemos orientação de meio cedo para os que estavam lá eles até gostou da ideia viu o risco que tem até mesmo para eles eu até ofereci para eles disponibilizei o peró que se eles quiserem utilizar pode pegar com a gente na barreira e utilizar também porque eles transportam esses passageiros vindo todo e tem esse risco então a gente não sabe quem tem sintoma quem está sintomático tem esse risco também então sim a gente está a cada dia tentando aprimorar melhorar isso é uma coisa nova para todo mundo então cada dia muda a questão da barreira limitária outra coisa que eu queria colocar para vocês sobre o termômetro digital que vocês falaram isso já foi contato pelo princípio e a gente está tentando estruturar para montar uma equipe boa para fazer isso na barreira só que o Godoy já sugeriu a gente fazer isso desde o início eu falei para ele assim o prefeito nós não precisamos nos preocupar com isso porque nós somos um princípio de pequeno porte nós temos uma dificuldade muito grande aqui quando a pessoa chega na barreira que é utilizada o termômetro digital ele vai inigir só a temperatura a maioria dos pacientes que nós temos ele não manifesta febre o paciente ele vai desenvolver febre quando ele está numa situação já grave lá no hospital então quando ele chega naquela barreira sanitária que ele olha com o termômetro a temperatura não está boa ele acha que ele foi testado que ele foi examinado e ele não quer cumprir o isolamento domiciliar depois os quatro dos últimos que entraram na contagem eles usaram o termômetro de manhã que nada diferente ele tomou nada e à tarde fizer o exame já tentou o convívio então por esse motivo que nós não implantamos ainda o que nós temos observado é sobre aquele perófone que joga no carro acho que é muito superficial acho que a empresa do trabalho tem que tomar cuidado com essa questão de higiene que eles usam que elas vão de 20 litros ou de 18 litros e jogam com força mesmo vai joga lá nas mesas ali é muito um pouquinho de joga isso sim nós estávamos divisando mesmo era mais a questão da capaça do carro a gente estava utilizando o pneu que é a parte de fora e a maçaneta aí agora é tudo pronto para vocês nós fizemos reunião ontem fizemos hoje também a gente vai dar uma melhorada estruturada na Guarim então agora os carros vão ser todo por infado então não vai ser só uma parte vai ser toda porque o nosso quadro agora já mudou antes nós tínhamos um caso positivo agora nós temos cinco casos positivos então assim conforme vai mudando a nossa situação a gente vai se adequando aqui tem que se dar melhor corrida sim melhor remédio melhor remédio nos cinco casos confirmados quais foram os sintomas mais comuns entre eles apresentados sintomas mais comuns entre eles? entre os cinco casos apresentados aqui na cidade tivemos um que teve internação teve pneumonia evoluiu o quadro de pneumonia não tipo chegaram no posto com quais sintomas? não ele chegou no posto com sintomas de falta de ar de gripe normal foi pro hospital deu uma gravadinha no hospital ficou internado uns dias depois retornou os outros um apresentou síndrome gripal só mais nada o restante está assintomático eu até acho no roteleiro de todo mundo eu acho que eu só tinha que levar esse acelho mas tem muita gente que está levando esse acelho em lugar que está sendo em cadeia e a publicação é escondido para frente pouco de semana passada na barreira ali eu estava limpo da comunidade tem que chegar que é a publicação em parar você está trabalhando ali é o serviço deles na hora que eu parei que o senhor quer voltar conversar veio uma senhora ainda para cá e por exemplo o vereador da cidade não é a senhora nova mas ela chegou e não faz até o contrato que ela passou por trás da barreira aí a menina perguntou pra ela você está vindo eu estou vendo a xinga eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo a polícia atalhada é quebra o que eu acho é quebra o que eu acho eu aprecio a foto foi o seguinte o que eu acho foi o seguinte mas eu tenho que eu estar lá porque se ela está dando esse tempo com a pessoa que tem que estar dessa forma vamos respeitar o que ele quiser vamos falar o nome você está quando ele tolar naquela mão você vai naquela época não não conseguimos monitorar aquela balsca no caso não tem como você monitorar teria que proibir no caso de eles ficarem levando o pessoal e trazendo nós não achamos uma forma legal na lei para proibir nós podemos dizer orientação proibir não é só orientação são duas observações eu não vi publicado o boletim hoje mas acho que seria interessante para os próximos boletim também colocar um número de curados colocou hoje não estava não estava esse gente curado porque eu estava a mercer de boladares porque boladares não tinha me mandado então o meu estado ele nem estava no sistema ainda aí hoje eu fiz isso notifiquei e aí tiramos o boletim de hoje e gostaria que você falasse um pouquinho também dos decretos e a gente em extensão até mesmo do comércio e aí já é parte do comitê né mas o meu o 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 falasse um pouquinho também dos decretos sobre o funcionamento do comércio é o o que já foi deliberado no comitê também foi feito o dia primeiro foi feito também feito um decreto mas a gente teve algumas reclamações pessoas falando que tem alguns bares que não fecham os domingos é alguns funcionando é depois das 19 horas no mês de semana até coisas do centro não mas mais distante tem pessoas que estão falando que estão em funcionamento mas sempre se falasse um pouquinho um comitê deliberado sobre isso então o último decreto ficou deliberado que os bares né os botecos iriam funcionar até 19 horas primeiro nós fizemos orientações para eles igual os comércios que são essenciais iriam manter o horário normal igual os comércios mesmo nós não fechamos de mesmo que nossa situação era tranquila né a gente estava sem caso estava tudo sob controle e aí os comércios os essenciais são supermercados padarias farmácias foi decretado que os profissionais eles utilizam máscara não atendem sem máscara e os clientes também usam máscara não é deixar nenhum cliente usar sem máscara eu faço a conclusão porque eu falo muito paciente eu confundo cliente com paciente o uso obrigatório e tem que também estar disponível o álcool 70 que é o que elimina a bactéria que mata o vírus e a bactéria então tem que estar disponível para o cliente quando ele for fazer uso lá no assentimento dele e os que são dos bares colocamos até as nove horas nós fiscalizamos chegamos a fazer uma operação conjunta com a polícia militar de fiscalizar eu vigilando sanitária Fernanda me acompanhou e a polícia militar também teve junto comigo e nós passamos e assim a maioria não se adeca não respeita não consegue controlar pensamos até em fechar por uns 14 dias mas aí nós vamos analisar a questão financeira e economicamente da pessoa também fechar de uma vez vamos tentar mais uma vez vamos fiscalizar montar uma equipe fazer fiscalização aí os que não tiverem se adequando a gente vai dar uma advertência fechar entendeu porque nós já fizemos essas medidas então os que não estão adequando a gente vai fazer esse monitoramento deles vai fiscalizar no caso eu gostaria de colocar dois pontos aqui a respeito desse termômetro dá uma esclarecida para a gente porque primeiramente eu vou dar a de agradecer você que é um pente que está tendo aqui no município eu sou uma das pessoas que estou acompanhando bem de perto eu diria ela também tem esforço para a gente tudo que a gente conversa com ela tem resposta ela orienta a gente e há uns dias atrás ela me passou uma informação se possível eu queria que você esclarecesse a respeito dos termômetros das barreiras me parece que a sua explicação lá diante da lei tem que ter pessoas capacitadas para cada barreira poderia esclarecer para a gente a sua ação eu até te mandei depois a nota técnica você viu que saiu do país lá então nessa nota técnica ela fala que pode até ser feito se o município quiser coloca esse termômetro digital foi o que a gente já havia falado antes ele não te dá uma segurança de nada não tem eficiência a palavra certa é essa não tem eficiência então a pessoa passa lá você olha a temperatura dele está boa ele vai entender que ele foi testado que ele foi examinado e ele não vai cumprir no caso o isolamento não os que estão dentro de fora e para a gente estruturar a barreira para ter esse termômetro o profissional que é qualificado para isso tem que ser da área da saúde tem que ser o técnico de enfermagem ou tem que ser enfermeiro ou tem que ser auxiliar de enfermagem para fazer esse monitoramento na barreira o profissional a Felibra o meu esposo inclusive ele tem até um que ele mesmo tem que usar a arma e a liber ele tem uma de toda sim pode empresa particular mas nós seguimos nota técnica do estado mas assim não é um conseguir uma palavra não é um bicho de sete cabeças não precisa ter um mas eu preciso ter uma pessoa capacitada um exemplo eu chego lá no caso do Rodrigo eu vou olhar a temperatura ele está com a temperatura alta essa pessoa ela tem que estar preparada para conduzir esse paciente ou encaminhar ele e ele já tem um olhar clínico daquelas pessoas que estão com ele que tem contato com ele entendeu então por isso tem que ser um profissional da saúde habilitado porque quando você falou desse tratamento todo a gente não se pode chegar lá com a mamãe em casa tem que ter pessoas em casa de tal como ela vir uma do atendido ele tem energia ele trabalha com os galilhas aí ele tem que fazer um monitoramento lá que eles funcionaram na hora de rosto aí ele estava me mostrando é muito fácil não é monitorar que tem esse problema é um dia de negócio né quando tem uma temperatura o que fazer aí tem que ter uma pessoa capacitada para saber né mas é igual ele falou ele deu um exemplo ali que é tudo as pessoas que foram testadas e deram positivo nenhuma mediu a temperatura e não teve alteração então os pacientes o que a nota técnica fala se a prefeitura quiser colocar pode mas não tem eficiência digamos que é uma coisa para fazer politicagem digamos assim sim não tem outra palavra não tem eficiência porque se fosse uma coisa de eficiência a gente poderia colocar se a gente possa ir lá então se eu digo que a prevenção ainda é o melhor né né sim mas aí nós não podemos comparar a gente com município com uma cidade igual São Paulo lá se perdeu o controle e está com a transmissão comunitária né então assim é uma colocação do ponto de vista que você vai piorar a pessoa se ela estiver com estado ou estiver com férias ela pode entender se ela não estiver com férias ela pode entender que ela não está com férias né eu entendi igual também o teste rápido ele também pode dar negativo e pode estar positivo mas ela não pode ser ainda um meio de prevenção né não quer dizer que a gente sempre que faz mais 50% e a 50% é melhor que a gente é melhor sim vou falar pelo seu ponto de vista em partes porque igual eu te falo a gente coloca eu tenho que ter profissionais capacitados da saúde hoje no quadro nós temos profissionais o município teria que contratar mais técnico mais enfermeiro para atender a demanda da urbanidade sanitária o município praticamente caiu o recurso não foi com essa pandemia então assim fica difícil né tem um valor sim que caiu mas tem lá o que pode ser gasto entendeu dentro do para a gente trabalhar com covid um exemplo comprar massa cirúrgica de saúde comprar equipamento comprar teste então tem as coisas que a gente pode comprar o termômetro do BN comprou com esse dinheiro né inclusive já comprou 10 termômetros os distritos e unidades já estão utilizando nós ainda não decomos as barreiras por essa questão nós não temos pessoas ainda preparadas para isso e nós temos uma nota técnica que fala que não é eficaz você pode utilizar mas não te dá uma insegurança você entendeu a diferença? igual no caso nós tivemos nós tivemos uma paciente que agravou no hospital depois de uma semana que ela foi defeito então os pacientes que estão assintomáticos ou estão controlados que fica no município nenhum tiveram que cair até o momento estão todos controlados então não é uma segurança uma outra coisa que eu queria que você se possível pudesse estarecer para a gente respeito essa distribuição da pele de álcool gel e as máscaras como foi o procedimento e como será o próximo na questão de distribuição está sendo feito isso no município quais pessoas receberam e quais irão a receber se vai ter mais entrega vai o botão rebruto aqui foi entregue o cloro na primeira campanha foi entregue o cloro e o detergente foi entregue para todas as pessoas de risco no caso 60 anos depois foi estendida para os diabéticos e para os infertensos também eles entregavam para esse grupo também agora o Godoy ele comprou mais quase 3 mil detergente e cloro ele vai entregar para toda a população já está ali a gente está entregando no baixinho a gente vai fazer uma logística depois para começar a entregar tudo junto para todo mundo toda casa vai receber um kit um cloro e um detergente todo mundo vai receber as máscaras também mandaram fazer mais duas mil máscaras vão ser entregues para o restante a primeira distribuição é a é a que escolhe a convenção ela tem uma de amarrar ela que fez essa que olhou essa questão das máscaras de confecção aí nós temos algumas máscaras que você entregue para o restante da população então já foram feitos 5 mil máscaras tem mais duas mil lá para ser entregue e nós vamos distribuir para toda a população junto com o outro produto que é o cloro detergente todo mundo vai receber um kit não lembra de Santa Cruz não esquecendo de Santa Cruz é uma senhora pensa numa enfermeira maravilhosa que a menina a leva de casa em casa a entrega um kit lá para o seu pessoal foi mandou foto como que é feita essa relação essa empresa com a diabetes que você tem que ser mais que isso que só as pessoas não essa empresa como que você tem controle dessas empresas essa relação de pessoas que tem esses problemas que você está entregando no caso porque eu estou perguntando que é diabético e não isso deu ajuda e por isso que eu estou perguntando como que você tem essa relação se o distrito todo mundo já recebeu os diabéticos e a intervenção gestante na sede teve uma demora na entrega está sendo efetuada agora eles fizeram um post lá sobre isso para fazer entrega agora porque saiu uma nova entrega que suspendeu as visitas da gente com o cargo de saúde eles não terminaram de fazer essa entrega aí eles retornaram agora e estão finalizando aqui na sede mas no distrito todo mundo já recebeu a gente faz assim porque a gente o PSF tem o cadastro de todas as famílias então a gente com o cargo de saúde ela tem o pessoal da área delas a quantidade de hipertensos de diabético de gestante então cada agente de saúde entrega na sua área a responsabilidade da gente com o cargo de saúde o que é responsável para esvarrir responsável qual que é a responsabilidade que é a responsabilidade que é a responsabilidade das barreiras quem condena as barreiras eu e o Jandai pois é serraria distrito é o Jandai serraria você pode passar lá caso não leve a barreira não dá capacidade nem assim nem assim já que eu falei do Adói para ir na Jandai para ir na Lua então é o seguinte se ali é a responsabilização se não está ali não por que que ela está fazendo isso em março tem que entender é o que eu estou te falando a mesma coisa o corpo sabe que você veste com ela também assim como estou com ela aqui não resolveu nada também não resolveu nada mas ela está com a cara linda assim vou perguntar vou perguntar a alguém já falei do Jandai disse que eu que ia fiscalizar quando eu vim passando a mão vocês é partida distrito é responsabilidade do Jandai eu só me lembro recebendo reclamação você está tinha lá e sem março nem assim nem assim a gente lá não tinha você é a área você é a área pela corrida pra ele não gosta de ser de regra na pela corrida cadê a marca do Rio o cara não vai lá que sim educar para ganhar com sua marca mas com o rosto daquele dia a gente chega lá com o rosto entendeu aí eu falei vou perguntar o que é o responsável para a sua rede porque fui onde ontem foi hoje o cara do meu jeito sentadinho lá nem assim a notar então eu acho que adianta não fazer esforço por um lado e o outro o cara sem ajudar não fazer outra parte deles entendeu eu achei eu acho errado demais que ia estar ali para conscientizar o povo que vai chegar ali ela não está não está ela não está não está usando nem máscara não foi discutido isso hoje com o MIT a gente vai dar uma melhorada nisso vou sentar com as meninas foi instalado esse aparelho para elas estar utilizando vou passar fazer orientação e vou fazer isso novamente e a gente ela já tinha deixado porque elas são da educação cada diretor é responsável entendeu aí eu vou cobrar delas que fiscaliza porque a demanda aqui da saúde é muito grande então a gente não tem como ficar monitorando lá aí eu fiquei com as sete na questão da guarida de sete até as sete a parte da noite ficou com o Jandaria os meninos que ficam na parte da noite ficariam com ele e o distrito só que a gente está vendo que ele não está funcionando aí nós sentamos e a gente vai melhorar isso ainda não fazer outra escala amanhã e acredito que durante a semana a gente vai ter muita melhoria a gente vai sentar com o pessoal e tentar consertar porque aquela barreira ela foi criada assim rápido foi tudo muito rápido e cada dia que passa as coisas vão se mudando e a gente vai se adequando conforme a necessidade ou igual eu falei o ideal é que fosse profissionais de saúde mas nós não temos estrutura para isso como que nós vamos contratar agora profissionais de saúde para ficar 24 horas na barreira se me engano fica complicado então tem que adequar com a nossa realidade aquela barreira quando teve um problema ali na rua fizeram aqui na rua assim não foi mais interessante não acharam? eu achei que foi mais legal quem ia sair ia sair por praia o cara ia entrar por praia não tinha tido certo o mundo né? eles falaram isso surgiu até a ideia de mudar só que aí como não está funcionando com a equipe da noite tendo muita reclamação a gente viu a necessidade de mudar fez outra mudança então agora vai ficar as meninas então por ser as meninas ficarem aqui embaixo vai ficar melhor porque não está funcionando do jeito que está então nós vamos tirar não deu certo a gente tira e o assentamento de liberdade como que está sendo o assentamento de liberdade nós fomos foi eu e o Jambai lá nós passamos a situação pra eles sentamos com ele foi o representante lá indicado do pessoal que foi indicado foram quatro pessoas lembro do Moisés a outra senhora lá aquela do 21 lá com as questões dela a gente não tem ela foi também teve mas são as duas pessoas que eu não me lembro mais do nome ela foi e aí assim nós deixamos pra eles decidirem se eles queriam a barreira ou se não iriam fazer porque não cabia a gente a fechar lá porque ela tem duas entradas a gente também não conseguiria controlar porque tem as outras entradas no fundo aí se eles tivessem esse interesse eles iriam fazer pra gente um baixo assinado falando que a gente poderia fazer a gente ia montar a estrutura só que eles não passaram então entendemos que não o que era que faça reclamou de um pessoal que estava vindo é pescar lá nós fizemos o cartazinho o Jandai a fez entregou pra eles colocar lá eu acho já resolveu o problema porque nós não tivemos mais reclamação mas eles mesmos ficaram com essa responsabilidade de fechar ou não aí uns queriam outros não aí reúne entre vocês e aí vocês decidem vamos fazer faz um baixo assinado e a gente vem e faz essa barreira mas não chegou até nós então não deve fazer não mais alguma dúvida ou nós já podemos encerrar só finalizar aqui o Vídeo tá o Vídeo Rodrigo agradecer ao Vídeo que está esclarecendo em baixo agradecer que o seu empenho parabenizar a você e toda a sua equipe não porque está na sua presença mas todos aí que está acompanhando em perto ver o entende que ela está tendo para o nosso município na situação que encontramos e muitas das perguntas que eu fiz aqui meu direto como eu estou falando com você sempre eu já estou entendendo a resposta eu só fiz aqui para esclarecer que o Vídeo está em riqueza e para redes sociais hoje que está fazendo muitos vídeos aí não está vendo não está fazendo não está fazendo aquilo e para finalizar se você não quiser responder não tem problema a gente vai respeitar também diante de tudo que você apresentou aqui como o Vídeo também está sendo estamos aí ao vivo que você falasse para a gente o grau do empenho que o Godoy está tendo com vocês também como profissionais na situação que encontramos você está empenhado com vocês você está dando suporte com vocês eu finalizo aqui a minha fala boa noite a todos eu tinha que listar tudo o que nós fizemos que é muita coisa desde o início a gente está bem empenhado e assim o Godoy desde o início ele não tem medido esforços toda a solicitação da saúde ele tem nos atendido tudo a gente leva para ele de proposta que é para a PM ele não mede esforços para atender a gente hoje mesmo já foi distribuído aqueles totens com álcool em gel que tem a pé d'água vocês viram o vídeo eu fui entregue no distrito hoje isso no distrito aí os locais de mais movimento a gente vai colocar a gente estava em necessidade se precisar a gente vai comprar mais cinco o Godoy falou se precisar a gente vai comprar mais cinco foi colocado na escritaria de saúde na prefeitura no posto nos distritos foi um para cada local também na polícia militar na polícia civil no caso e vai um lá pra cima pra capela pra ficar lá disponível isso aqui é só o piso do pedal em São Paulo aqui chegou hoje no município então assim na praça não na praça não nós não nós tínhamos pensado nesse local só que ele não é aquele que parafusa ele fica aberto a gente está com medo de deixar ele estragar ele entendeu tudo que a gente tem passado ele tem atendido ele não tem medido esforços para atender gente da saúde no comitê e a maior preocupação dele como prefeito é que a gente não tem hospital no município e aí assim a gente sabe que 5% da população que contrai o vírus ele pode se agravar e aí onde que ele vai colocar esse 5% da população de periquito mesmo caso porque não tem UTI no município nós não temos estrutura para isso e sendo que Valadares já está está cheio e Patimga também então a gente tem que intensificar nossas ações e cada dia que passa a gente vê necessidade para aprimorar para melhorar e nós fizemos reunião ontem com os líderes religiosos eles ficaram um tempo fechado aí depois deu uma flexibilizada o presidente também tinha colocado lá que igreja é essencial não pode ser fechado o Bolsonaro colocou que é essencial a gente não pode estar fechando o Godoy fez reunião ontem com o comitê nós passamos a situação com o município como que está eu encontro saúde profissional de saúde de agilidade sanitária sujeito para eles que fechasse no mínimo 14 dias porque o periquito é um município de pequeno porte todo mundo sabe se o caso para a gente é um índice muito alto todo mundo sabe que esse vírus ele tem um poder de seminação muito rápido então difícil o primeiro caso sempre fala isso e aí nós estamos nos cinco casos hoje então o ideal seria que parasse pelo menos 14 dias mas aí o prefeito passou a responsabilidade para cada representante e aí ficou no mundo dele se fecharia ou não nós já percebemos que a gente não consegue controlar isso inclusive nós tivemos um dos casos positivos teve no público no domingo passado e aí eu não sei se teve mais pessoas infectadas que teve contato então assim fica difícil eu quanto profissional da saúde sugeria parar mas cabe a eles a responsabilidade que fica difícil a gente proibir também o prefeito passou a responsabilidade por cada um e eles preferiram alguns vão parar a igreja católica está parada e os outros ficou de fazer contato com os jandais se vai permanecer ou não só uma só pergunta já que você citou aí o decreto de serviços essenciais do presidente da república sobre as igrejas já que as igrejas não entraram no decreto da prefeitura por terem sido reconhecidas pelo presidente como serviços essenciais por que que os salões de beleza os salões de corte de cabelo não entraram no decreto de serviços essenciais do prefeito uma vez que eles estão no decreto do presidente e outra os salões não podem abrir aos domingos por não serem considerados pelo decreto da prefeitura serviços essenciais já no decreto do presidente os salões de beleza estão no decreto de serviços essenciais não o nosso município que está no município de pequeno porte nós não fechamos tem os serviços essenciais que estão listados que podem funcionar aos domingos já os salões não estão citados lá e por isso os salões de que os salões de periquito não funcionam aos domingos não mas eles não funcionam porque nós não proibimos o Nelson sempre abriu aos domingos e ele falou que não abre porque não está no decreto de serviços essenciais que pode funcionar não tem citado o salão e nos detestes exatamente por não estar citado eles acham que não podem funcionar porque lá tem os serviços essenciais que podem funcionar como não estão citados eles acham que não podem mas aí cabe a vigilância sanitária ir lá e fiscalizar entendeu os que não podem funcionar então eles não foram notificados no momento nenhum os que procuraram informação foram informados e pode funcionar não pode ter gravação no local todos os clientes com máscara então quer dizer que eles não estão listados em serviços essenciais que podem funcionar mas caso eles queiram eles podem contanto que respeitem as regras de distanciamento sim porque não tem aquele fluxo muito grande de pessoas então não vai ficar fica a sugestão sugir ao prefeito que edite o decreto e coloque os salões de cabeleireiros também na lista de serviços que podem funcionar com isso já que existe já que independente de você estar nos serviços essenciais ou não você tem que respeitar as regras de isolamento e de proteção então mas o decreto fala os que não pode no caso fala os que pode tem os que não pode no caso os que pode o último agora o último ele fala os serviços mas o último não rebola os anteriores ele vai acrescentando alguma norma mas ele não rebola os anteriores ele só acrescenta é porque no domingo eu fui cortar o meu cabelo estava fechado aí o cara falou que não foi aí até me mostrou o decreto falando que como não está na lista não pode funcionar não, ele entendeu errado obrigado valeu é porque o que o William falou ele só acrescenta não é só acrescentando não está proibindo como os anteriores podiam então obrigado gente mais uma vez gostaria de agradecer aqui a empresa da Valdir nós temos que valorizar trata da casa especialista no assunto vira dedicada eu conheço a Valdir na saúde desde o 25 trabalhando junto na secretaria e ela já já trabalhava no setor de saúde então aqui o nosso reconhecimento é o nosso profissional dedicada conhece os protocolos da secretaria do estado da regional de saúde e depois salteado sobre essa Covid-19 então eu achei interessante a gente convidar ela para que pudesse estar aqui hoje porque na reunião passada foi praticamente uma reunião só de debate de ações e medidas aqui que nós tivemos não tivemos projeto nenhum tivemos requerimentos da vereadora Eliane Reis e foi um momento de muito debate de ações então eu senti a necessidade de a gente chamar ela aqui nós temos a norma da gente não deixar a população dialogar mas hoje por ser uma questão de saúde a gente nem restringiu deixamos todos aí tiraram as suas dúvidas os vereadores também tiraram as dúvidas a gente deixou todo mundo dialogar porque é o momento que nós precisamos de ter o máximo de informações e que nós possamos conscientizar todos aqueles que estão ao nosso redor mais uma vez eu diria de coração muito obrigado continue trabalhando eu não vou falar a sua pedido que já me falaram que você tem aí né galera vamos falar o seguinte que ela pega pesado né ela pega pesado pois eu tenho algumas pessoas infligindo aí as regras e chega até o conhecimento dela inclusive no sábado era 11 e pouco da noite eu mandei uma mensagem para ela na hora ela me respondeu e tomou as medidas no caso que a pessoa porque não sei o que é interessante as pessoas bem denunciadas entre aspas né olha para ter uma promeração em determinado lugar olha tem uma pessoa que está assim assim assalada que não poderia estar na hora eu acionei ela e ela acionou um familiar e resolveu o problema então assim é dedicada tem trabalhado seriamente no nosso município e mais uma vez agradecer pela disponibilidade deixou aí o seu esposo com as filhas em casa para estar aqui trazendo informação para a gente e informação nesse momento é muito importante para todos nós pode ver muito obrigado Deus abençoe sua vida e seu trabalho eu que agradeço a oportunidade queria falar para vocês estou à disposição na saúde e agradeço muito ter vindo e agradecido e conto com vocês se você tiver alguma dúvida pode me procurar pode me ligar a gente está sempre à disposição para fazer o melhor inclusive sugestões também a gente aceita tá obrigada gente nós agradecemos o Direito é o Direito e tem sido parceiro hoje eu falei pessoal eu preciso de umas máscaras para reunião da cama um pacote para nós aqui e sem máscaras então assim ela está realmente empenhada no combate da Covid-19 veja o primeiro que gostaria de deixar aberto para os vereadores que quiserem fazer as considerações finais pela ordem do geraldinho nós vamos lá eu quero poderizar nossa amiga Rondirene dentro de hoje que a gente está descaminhando ele é Rondirene são parceiros da luta de outros indícios da nossa administração aqui administração passada da Dacora e ela saiu desse trabalho e foi como se descrescendo no meio das suas lutas do seu trabalho e parece que ela priorizou nesse trabalho que ela está aí e graças a Deus deu certo e ela está dando certo e está apresentando muito bom resultado então a comunidade tem ganhado muito com a sua participação nas gestões e parabéns muito obrigado por seu trabalho quero me despedir do nosso grupo dos nossos vereadores e também do nosso público que está nos assistindo a nossa situação agora é só em agosto mas se Deus quiser espero que nós estejamos com saúde até lá para que nós possamos estar aqui mais uma vez nessa luta nesse trabalho nessas nossas reuniões muito obrigado e boa noite a todos graças pela hora vereador está doida então eu gostaria eu cumprimento mais uma vez a mesmo vereadores vereadores a presença da Valdirena pelo seu trabalho realizado na nossa comunidade e continua em nossos reuniões para se esclarecer para a nossa comunidade para nós termos uma saúde melhor porque mexer com saúde não é brincadeira não é fácil ainda mais que realmente coronavírus nós vamos ter a vacina até hoje vamos ver se lá até agosto parece uma vacina para o nosso trabalho agradeço o público presente todos os vereadores até agosto se Deus nos permitir fica todos com Deus e muito obrigado nosso senhor presidente nosso vereador não paro muito a vossa excelência todos nós os colegas o público aqui que nos assistiram agradecer mais uma vez a UPM por ter feito esse esclarecimento para a gente sobre a situação que se encontra no município que Deus abençoe o Caminagem de cada um pela ordem pela ordem do vereador Irene Cris mais uma vez cumprimento a vossa excelência em nome da vossa excelência a todos os nossos vereadores a todos os nossos vereadores aos funcionários dessa casa e todo o público que se faça presente e que Deus nos abençoe conceda cada um muita paz muito amor muita alegria que a casa de vocês de cada um que aqui se faça presente ou de todos os nossos munícipes que todas essas casas essas famílias estejam protegidas por Deus para que esse convite passe bem longe que Deus abençoe cada um de nós Amém Senhor Presidente eu gostaria de agradecer o nosso colegio vereador que nos assiste a Valdirene pelo conhecimento como ela disse que gosta do que ela faz é a pessoa que mexe com a área da saúde principalmente tem que gostar tem que ter amor e tem que entender parabéns Valdirene parabéns volte mais vezes a gente precisa pessoas igual a vocês para estar orientando nossa população uma boa noite a todos boa noite 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 nossos vereadores do Distrito Rodrigo que é um bom de paz com Deus servidores dessa casa a todo mundo agradecer o adivente o esclarecimento e também devolver as sugestões então também que a gente faça fazer faça uma lei foi falada muito vereadoras sugestões também são bem vindas e essa lá de Jambruca eu acho que vale a pena esse comitê lá visitar e além de toda eu ouvi uma reportagem agora parceira que além de toda nossos isolamento todo cuidado a gente também rezar se não tiver com Deus na frente a gente não vai vencer esse é um vírus que chegou que vai vários costumes que a gente está pegando agora a máscara esse cumprimento que a gente tinha que já é nosso que afeta da nossa comunidade abraçar podemos esquecer o dele ser vejeanizado na mão lavando andando com a água no carro isso aí vai fedurar com a gente por muito então que além das provocações a gente também reza a gente me namorar a Deus porque se chegar aqui da forma comunicada é só Deus pela audiência pela audiência Maria Lente com a gente a presidente a mesa e os nossos vereadores e o povo que é dos artigos parabéns ao direito seu trabalho é ótimo parabéns a você e que todos possam estar voltando para casa na presença do senhor pela audiência pela audiência do carinho mais uma vez que me gostaria agradecer também a presença a palavra do Rodrigo muito importante para todos todos retornos para casa muito pés de Deus eu também gostaria de mais uma vez agradecer os novos vereadores nós tivemos fizemos essa convocação muito rápido ontem o projeto chegou e a necessidade de fazer já pagamentos dessas obras que estão sendo realizadas essa suplementação e nós convocamos ontem já a comissão hoje de manhã agora hoje nós queria agradecer o empenho dos novos vereadores das vereadoras nós tínhamos que fazer essa correria quinta-feira é feriado sexta é contratativo então só na semana que vem nós teríamos possibilidade de estarmos reunidos aqui mas devido a urgência vossas excelências aceitarem o nosso nosso chamado aqui que estiveram aqui hoje com muito empenho e dedicação agradecer a vocês por nos atender cumprimentar também as nossas servidoras também o público presente mais uma vez a Valdirre pelo seu empenho pelo seu esforço e por sua luta à frente da vigilância sanitária do nosso município também agradecer o ETSO da Fazenda Surmagem que Deus abençoe e que o seu projeto e os seus sonhos sejam realizados gente estou a proteção de Deus e em nome do Pão de Benefites está encerrada essa sessão